Todo ano eleitoral é a mesma ladainha. Começa a aparecer os caras clamando que no Brasil a única coisa que resolve seria uma guerra civil. Meu amigo, se você defende isso, você é um babaca. E eu tô aqui pra explicar porquê. Olá, eu sou o Juro Lobo, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tô aqui mais só pra abrir a cabeça de quem tá viajando na maionese, tá? Eu sei que logo de cara, por eu tá contrariando a sua visão de como salvar o país, você já vai ficar irritado, né? E talvez você queira declarar guerra contra mim também. Mas eu tô aqui pra você pensar em alternativas. Olha só, o que eu mais vejo, ainda mais agora que as coisas estão intensificadas do ponto de vista político, são pessoas começando a clamar bandeiras e dizendo que o outro lado vai destruir o país e que nós temos que nos engajar contra esses caras. E no meio desses, existem até aqueles que começam a conversar sobre ah não, é só guerra civil pra resolver, a gente tem que pegar em armas pra tomar conta das coisas. E cara, pessoas que falam isso, elas estão completamente desconectadas da realidade. E entenda por quê. Quando você olha pra história, o que é a guerra civil? Quando você olha pra vários eventos onde houve guerra civil, tá? O que você chega como conclusão? É basicamente o governo utilizando os cidadãos de fantoche pra poder criar uma guerra que seja conveniente para os poderosos. Não há guerra civil onde é o povo decidindo o caminho da justiça. Não. Geralmente a guerra civil, ela é financiada por lados de interesse e o lado que ganha, acaba ganhando ainda mais. E você só foi o trouxa que segurou uma arma e ficou atirando no seu vizinho, no seu compatriota, acreditando que tava lutando por algo de bom neste país. Então, a guerra civil, ela é um buraco que ela é muito mais profundo do que você imagina. Aqui na história do canal, eu já tive a oportunidade pra conhecer diferentes tipos de sobreviventes de guerras. Inclusive, um dos com quem eu conversei bastante, tive a oportunidade de fazer uma entrevista, foi o Celco, um sobrevivente da guerra da Sérvia, na década de 90. E o cara, ele manda a real sobre a situação de guerra civil. Meu amigo, você acha que guerra civil é você pegar uma arma e você defender os direitos da sua família e lutar pelo país que você quer? Não. Guerra civil é você ver a sua esposa morrendo de desinteria e não ter um remédio pra dar pra ela. É você ver o teu irmão, o teu amigo sangrando do seu lado, com o intestino aberto, com as fezes escorrendo pra fora dele, e você saber que ele vai morrer e ele em desespero olhando pra você e falando me salva. Isso é guerra civil. A guerra civil não é ficar com bandeirinha mostrando quão massa você é e eliminando os inimigos. Guerra civil é você comer porcaria porque não tem mais comida. É você tá ferido, todo doente, todo ferrado. Você tem noção de que a estatística geral é de que em combates entre civis, a cada três pessoas que morrem, duas morrem por doença, não por tiro. É isso mesmo. A cada três pessoas que morrem numa guerra civil, duas morrem por complicações de saúde e não necessariamente por disparos de arma de fogo. Mais do que isso, você acha que você tá pronto pra enfrentar a maior fobia da humanidade, que é o combate? Na boa. Eu vejo o cara, é, porque a gente tem que pegar em armas, o cara nunca teve coragem de matar uma galinha na vida e vai querer pagar de macho pra cima de mim? Para, né? Você sabe o quanto custa tirar uma vida humana? Independente de a outra pessoa ser desprezível, independente da outra pessoa ser seu inimigo ideológico, físico, seja lá o que for, pegar uma arma e atirar contra uma pessoa que tá respirando e gritando, e você vê ela agonizando, caindo no chão, chamando pela mãe, pedindo por socorro, e você ficar bem com isso, cara, só acontece no filme, meu amigo. As estatísticas mostram, nas guerras, especificamente na Segunda Guerra Mundial, a taxa de combatentes que atiravam para acertar inimigos era menor do que 20%. Tem noção de que a maioria dos soldados atirava a esmo pra não acertar ninguém? E existem relatos de pelotões que se cruzaram, um pelotão viu o outro, mas como ninguém atirou eles fingiram que não se viram. Por quê? Porque eles tinham medo de entrar em combate. Entrar em combate com outro ser humano é desesperador, é violento, é sujo. Não é algo que você quer, é algo que você faz quando precisa ser feito. para proteger os seus. Agora, clamar que este é o caminho só mostra o quão retardado você é, o quão desconectado da realidade você é. Ah, Júlio, mas é assim? Agora que nós temos oportunidade de ter as armas para nos defender? Para, né? Cara, olha aqui, tem aqui a pistolinha 9mm. Ai, nossa, que incrível, é? Você vai entrar numa guerra com essa porcaria? É sério que você acha que isso aqui vai salvar um país? Para, é muita inocência sua, meu amigo. Guerra não é feita com bala. Guerra é feita com dinheiro, com economia, com finanças. São os governantes que, criando crises específicas, conseguem controlar os trouxas para que eles briguem entre si. Pô, desde a época, muito antes, né? Mas Napoleão trouxe a célebre frase, dividir para conquistar. Hoje, tem muita gente que não consegue olhar para um familiar só porque ele pensa de forma diferente na política. Cria vergonha na cara, meu amigo. Você está rejeitando alguém do seu próprio sangue só porque o cara pensa diferente de você. É esse o caminho, é esse o mundo justo que você quer criar? Onde você exclui pessoas que pensam diferente de você e, pior, começa a querer atirar nelas? Nossa, mas que moralmente superior você é, né? Meu Deus. Ah, aquele cara, ele quer lutar por coisas diferentes. Pau, mata ele. Olha como eu sou bonzinho. Para, né? Para. Cara, gente, cuidado com o que você deseja, cara. Eu estou vendo que o Brasil está virando um barril de pólvora com um monte de gente alucinando o cabeção. Um monte de gente querendo coisas que não sabem o que estão pedindo. Você não imagina a seriedade que é estar em uma situação onde você não sabe se os seus familiares vão continuar vivos. Né? É completamente surreal ver alguém defendendo a ideia de uma revolução nesse país. Mas, Júlio, é o único jeito da gente conseguir fazer uma cisão. Tá? Vai lá então. Luta lá. Pega tua arma e vai fazer o que você tem que fazer. Não é isso que você quer fazer? Vai lá. Porque o que eu mais vejo é os caras da bravata de WhatsApp, né? Nossa. Grupo de tiro de WhatsApp é o que mais tem. É os caras que... É porque a gente tem que se preparar. A gente tem que começar a ver possibilidades de uma intervenção armada. Só que ele fala isso para os outros fazerem, né? Agora o bonitão está lá no sofá dele comendo fandangos, né? Então, cuidado, cara. Cuidado com o que você está planejando. Cuidado com o que você deseja. Sim, o país está uma porcaria. Sim, os governantes não prestam. Não interessa o lado. Eu não gosto de nenhum governante. Eu não gosto de políticos. Eu não voto. Eu tenho asco a qualquer sistema político que opera nesse país. E pior, eu tenho asco a qualquer um que me obriga a fazer coisas na minha vida. Porque a vida é minha e ninguém manda em mim. Então, a questão é... Se você se sente bem sendo fantochinho de uma bandeira, boa sorte. Mas não vem com esse migué para cima de mim. Não vem com esse migué para este canal. Aqui a gente fala de sobrevivência. A gente fala de realidade. A gente não fala de heroísmo patriótico fake, onde você morre como bucha de canhão, tá? Isso aqui você vai encontrar em outros canais aí. Aqui, não. Então, por favor, ao longo desse ano, nós vamos passar aí pela história de eleição e vai ser um bafafado inferno. E um monte de gente... Ah, Júlio, você está em cima do muro. Cara, larga a mão. Sobrevincialismo não vai falar de eleição esse ano, tá? Se você acha que eu tenho um dever para alguma coisa, você já está achando errado porque você não manda em mim, né? Então, fique à vontade para nos acompanhar, sabendo que nós vamos falar de técnicas, de preparação, comentários sobre os pontos de atenção que estão acontecendo na sociedade. Mas não ache que eu vou botar a bandeirinha nas costas e achar que eu sou o super-homem. Não ache que eu vou defender que o lado A ou o lado B é melhor. Porque, para mim, ambos estão ali para zoar a minha vida de uma forma ou de outra, tá? Então, o sobrevincialismo não está em cima do muro. A gente nem quer que o muro exista. Nós somos apolíticos. E por sermos apolíticos, somos muito mais politizados do que a maioria dos trouxas que estão aí segurando bandeirinha. Então, se você se sentir ofendido com isso, sinto muito, é o que eu penso. Se você preferir que eu minta para você, eu posso tentar. E aí o seu coração vai ficar mais quentinho. Mas, de mim, eu quero que você espere sinceridade. Mesmo que seja discordante, algumas vezes um pouco rude e até mesmo hora ou outra agressiva, tá? Então, ao longo desse ano, é assim que o jogo vai rodar. Peço que vocês não pirem o cabeção nos comentários. Sejam educados como suas mães lhes ensinaram. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Deixe sua curtida. Se inscreva no canal. Coloca aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Que eu quero saber se eu sou o único louco que está ficando estressado com essa história. E a gente se vê muito em breve. Eu sou o Júlio Lobo. E esteja preparado. E esteja preparado.